Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez o jogo chamado Croc de PS1. Parece que é um jogo de plataforma, eu gosto muito de jogos de plataforma, então espero que seja um excelente jogo. Inclusive essa franquia ela é bem conhecida assim, ela pelo jeito marcou toda uma época, né? E nós jogamos logicamente com um crocodilo, né? Por que o nome seria Croc? É um crocodilo. Vamos ver como é que vai ser o jogo em si. Mas é um jogo de plataforma, pessoal, isso é a única coisa que eu sei, eu nunca joguei. Então vou conhecer junto com vocês aqui. Se puderem deixar o like, pessoal, eu agradeço bastante, tá? Agradeço demais mesmo. Tipo assim, ajudem o canal, ajudem o vídeo. Vamos que vamos. O Croc ficou gigante. Não sei o que vai rolar, eu abri o jogo e se pronto a gente começou essa cena, tá gente? Aquilo ali é o vilão do jogo? Parece ser um sapo, né? Então ele vai capturar quem cuidou da gente? Então teoricamente seriam os nossos pais, entre aspas. Ele tá capturando a nossa família, basicamente. Pra quem cuidou da gente aí. Olha o que esse pássaro aí faz. Tá voando. Aquele ali é o rei. Nós fomos salvos, pelo que parece. Ele optou por salvar a gente, o Croc. O rei foi preso em prol do Croc ser salvo. Tem uma história profunda o jogo, quem diria, né? Tem toda uma historinha. Não sei o que esperar do jogo, gente. É a minha primeira vez jogando, então é isso. Não esperava ver esse tipo de coisa. Mas tá aí, ó. Agora se a gente entrou no menu, pra valer, né? Aquilo não era o menu. Então vamos começar aqui o novo jogo. Vambora, começar o jogo. Essa é a primeira fase. Vamos diretamente pra primeira fase. E assim a aventura começa. É o nome da fase em si. O personagem é um personagem carismático, né? Um personagem... Ele tem seu charme. Ele é bonito. Visualmente falando. A jogabilidade é meio estranha, gente. Já vou dizendo aí pra vocês. Talvez seja questão de acostumar. Mas é meio esquisito movimentar o personagem. O quadrado bate. O bola vira. Ok. Não sei se dá pra interagir com isso daqui. Ah, tem como bater no chão, ó. Pulando duas vezes. Então dá pra quebrar caixas. Acabei de descobrir. Beleza. Opa! Tem caminho aqui em cima, ó. Tem coisa aqui em cima. Tô falando pra vocês. A jogabilidade é estranha, gente. Não consigo comandar direito o croc. O que é isso? Um local secreto? Foi tipo entrar no cano do Mario, o negócio, basicamente. Ó. Inclusive lembra um pouco o Mario, né? Porque... Não. Porque tem caixas, ó. Inclusive caixas com interrogação. Lembra bastante o Mario. Ó, e aqui é um cenário de lava. Lembra o... O cenário de castelo do Mario também. Agora a jogabilidade é uma coisa que pega um pouco, hein, pessoal. Não é fácil comandar o croc aqui, não. O negócio é bem tenso. Caramba, ele segura em beirada. Sensacional. O croc segura em beirada. Ó, libertei um amigo nosso ali. Caramba, gente. Tô... Tô feliz que eu consegui passar e passar bem, né? Achei que eu não conseguiria. Mas tá indo. Agora, como é que eu pego os itens lá em cima, hein, gente? Ah, se bem que ele agarra em beirada, né? Eu já peguei um dos itens. Mas como ele se agarra em beirada, talvez ele até segure ali, né? Sério, a jogabilidade é muito estranha, pessoal. Só jogando pra vocês terem noção. Mas ela é esquisita. Eu boto pouco pro lado, ele vai muito. É nesse sentido que eu quero dizer pra vocês. Eu não viro quase nada, ele vai demais. Ou seja, você não tem um controle muito bom sobre o personagem. Ele pode a qualquer momento escapulir ali mesmo. Ele pode sair do seu controle e aí você se lasca. Mas tá aí, o jogo é bonito, né, gente? Jogo de plataforma. Cores vibrantes, né? Realmente o jogo bem, bem bonito mesmo. Ok. Pra quebrar essa caixa aqui, ó. Boa. Vamos lá. Tô aprendendo a jogar, gente. Passa do tempo e a gente vai melhorando, né? Começa a ter um controle melhor sobre o personagem. Aí as coisas vão fluindo. Aqueles itens ali equivalem à moeda do Mario, teoricamente, né? Esses itens aqui que a gente tá pegando. O que que é isso aqui? Tá, eu tenho que ter um nível de pedras suficiente pra poder abrir aquela porta. Bora, vamos dar uma olhada no que que tem aqui, ó. Mais um local extra, né, pelo que parasse. Nossa, gente, eu perco as pedras. Tá, entendi. Tá, dá pra derrotar os inimigos apertando o quadrado. É a primeira vez que eu derroto inimigos no jogo, né? Eu nem sabia como é que era. Ué, como é que eu faço, pessoal, aqui? Bem, eu não soube bater naquela caixa. Eu tentei bater assim que nem o Mario faz e ele não abriu a caixa. Se alguém souber dizer o que que eu tinha que fazer ali... Comente. Inclusive, parece que eu vou ser obrigado a entrar aqui, né? Caramba, minha vida tá acabando, gente. Parece que eu tô tomando game over aqui. Jogo de PS1 é... É coisa tensa, né, pessoal? A gente tem que ficar... Bem focado. Ó, ali tem a pedra amarela. Eu vou ser obrigado a pegar ela. Nossa, tem game over, gente. Game over é triste, hein? Falta... Falta tudo, gente. Ai, gente, jogo de PS1 é outra época mesmo, né? Eles não tinham medo de tacar um game over, não. Hoje em dia... É bem raro os jogos terem game over, né? Ter esse tipo de coisa. Geralmente tem um continuo que... Basicamente, tu volta o jogo inteiro. Ou melhor dizendo, tu volta exatamente de onde você morreu. E aqui não. Aqui o negócio é tenso. Consegui me livrar agora do personagem ali. Bem, ao menos agora eu vou jogar melhor, né? Minha segunda vez jogando, esse início aqui de fase. Mas quando eu chegar lá, o negócio vai... Vai pegar de novo, provavelmente. Não é mole, não. Queria passar dessa fase. Seria bom, né? Que eu terminasse esse vídeo aqui, minimamente, passando a fase do jogo. A questão é que aquele local lá... Eu nem sei dizer se é... Se assim, se é obrigatório, entendeu? Eu não sei se dizer se é obrigatório. No sentido que, tipo assim... Eu não sei se eu tenho que pegar os cristais pra passar de fase. Não sei se é algo que eu tenho que fazer sim ou claro, né? Ou se simplesmente um extra. Se for um extra, eu tô perdendo tempo aqui. Eu tô perdendo vida à toa. Talvez nem... Nem convém ficar fazendo isso, né? Simplesmente é bom avançar a fase logo e pronto. Mas, ó... Eu acho que esse jogo não é o único da franquia, não. Eu acho que tem um Croc 2. Eu vou ver se eu trago o vídeo no canal aí também, tá? Vai ser até bacana pra gente visualizar as diferenças de um jogo pro outro. Ok? Calma. Sem cair na lava. Isso, meu filho. Boa! Seja um bom crocodilo. Ó, já chegamos onde a gente tinha morrido naquela hora. Beleza. O que faz falta é um checkpoint mesmo, né, gente? Será que aquilo ali é um checkpoint? Inclusive, aquele local do pássaro ali? A gente passa a fase batendo. Eu não sabia. Ok, me arrependo um pouco de ter terminado a fase assim, desse jeito. Mas eu não sabia que terminava assim também. Tudo bem, bora pra segunda fase então, né? Mostrar pra vocês alguma coisa diferente. Primeira fase... Eu vi onde tem um cristal ali que completa, que abre uma... Uma porta alternativa. Mas ao mesmo tempo eu não soube subir naquela caixa. Se alguém souber me explicar como é que faz, comente aí. Eu dou uma olhada aí, caso isso aqui vire sério no futuro, eu... A partir desse comentário eu faço isso. Ou seja, eu tento buscar aquele cristal ali pra liberar aquela porta. Porque eu quero saber o que tem atrás daquela porta também, né? Não sei se são puramente cristais, são itens extras, ou se tem algo mais... É de importante. É questão de... De procurar ver mesmo, né? De tentar. Aqui eu preciso de uma chave. É, gente, o negócio tá tenso. A música mudou por completo do jogo. Gostei. Ó, tá uma música interessante, ó. E a chave tá ali em cima. O problema é que eu fiz besteira! Ai, eu fiz besteira, gente. Fiz uma senhora besteira. Agora eu não tenho a caixa mais pra pular em cima da plataforma pra pegar a chave. Ai, gente. Ou seja, não quebra a plataforma sem antes dar uma olhada no cenário direito. Sem aproveitar as plataformas, né? Por que que eu quebrei a caixa? Não faz sentido. Eu ter usado ela... De escada mesmo, de subida. Também um dano ali de bobeira. Ok. Boa jogabilidade. Continua me atrapalhando bastante, gente. Mas já é o fim da fase? Nossa, que bizarro, gente. Essa fase que terminou muito rápido, né? Eu fiquei sem acessar alguma área aí que eu não tô sabendo. Porque não faz sentido a fase ser tão pequena assim. Olha só. Foi uma fase muito menor que a primeira. Isso aqui que rolou. Tá. Vamos pra terceira fase, então. Poxa. Não foi esquisito, não acharam? Estranho? Foi uma fase muito menor. Vamos ver como é que vai ser essa terceira aí. Mas vocês vejam. O design da fase em si... É bem semelhante, né? Não varia tanto de uma fase pra outra, não. Mas não deixa de ser bonito. Porque o jogo está bonito e está. E uma coisa que tá me chamando a atenção é que cada fase tem sua música. É um jogo que preza por ter músicas diferentes. É. Agora você volta bem de leve, croque. Isso. Com toda a calma do mundo. Fica bem tranquilo. Ok Aê, gente Mandei bem Show de bola Bem, mas no local extra Fatalmente vai ter um cristal daqueles lá, né Coloridos O que é isso? Tem que ficar de olho pra onde é que ele vai Eu acertei? Eu não sei se eu acertei Eu fiquei super em dúvida A gente tinha 33,33% Ali, né De acertar Mas, poxa, foi muito rápido Não deu pra verificar direito onde é que ficou, não Onde é que parou Então simplesmente chutei Espero que eu tenha conseguido vencer Eu acho que eu ganhei uma vida, né Então eu acho que eu fiz uma coisa boa Ok, não consegui pegar o item ali, não Essa caixa aqui tá com cara que dá pra empurrar ela Ou algo assim Sobe, Croc Sobe, sobe isso Aqui tem uma porta daquelas que a gente vai abrir Com chave Vou pegar aquela chave que tá lá embaixo Tá, dali não dá pra chegar lá Esperar um pouco Então calma aqui, pessoal Eu acho que tem como pegar aquela chave sim E é ela que eu quero pegar O problema é que eu tô caindo, né A jogabilidade é meio traíra aqui desse jogo A jogabilidade é tensa, gente É meio que pra simular as patas dele mesmo, né Como as patas dele funcionam Eles fizeram isso aí de propósito Eles fizeram difícil a jogabilidade Por que que você não pulou? Gente, eu apertei o botão de pular e não pulou Que maldade Pode tentar mais uma vez, hein Tentar mais uma vez direito Vamos ver O inimigo ali é chato Ele fica reaparecendo Tentar mais uma vez, pessoal Vamos lá Vamos ver se agora eu consigo Ok, sobe aí Vira Muito bem A gente espera agora Toda calma Ele não quer pular, pessoal Ai, ai, ai Como eu sou teimoso Eu vou tentar mais uma vez Mas é porque eu sou muito teimoso Acho que eu tô tentando pular E ele não tá pulando É fato, tá? Não tava muito afim de pular, não Jogabilidade Câmera, me ajuda Não foi, gente É, paciência Eu vou avançar, então, pessoal Eu vou subir mais uma vez Ó, realmente dá pra empurrar essa caixa Será que eu tenho que empurrar essa caixa pra lá, inclusive? E ela vai me ajudar a chegar A plataforma que tem a chave Uma coisa que eu posso testar, né Pra ver se funciona Era muito mais fácil fazer isso, né E eu simplesmente não fiz Sei lá por quê Né, coisa sem sentido mesmo Mas tudo bem Agora a gente sobe E abre a porta lá Subi, né, Croc? A gente tá passando mal demais com a jogabilidade Caramba, pessoal É muito bizarro Não tá o suficiente Tem que empurrar um pouco mais a caixa Ó, vamos ver se agora vai Mas o jogo é legal, tá, pessoal? O jogo é legal É dificinho Mas é um bom jogo de plataforma Bom mesmo Fico feliz de conhecer mais um Bom jogo de plataforma Aqui no canal Junto com vocês Ok Não dá dano, não Não vem com essa, não Tu entra aqui Ok, isso quebra Então eu vou ter que quebrar um por um Pelo que parece Pra pegar todos os cristais possíveis, né E a gente volta Essa sala aqui era só pra libertar um amigo nosso Vocês perceberam? Era tão somente pra isso Pra libertar um amigo nosso lá Ok Quebrar aqui bem aos poucos Também nessa fase aqui Ele é muito maior que a segunda Então pra vocês As fases variam bastante Tem fases bem curtas E fases Com tamanho tradicional Basicamente Mas varia bastante O que esse balão faz, pessoal? Fiquei curioso pra saber Tentar pular nele Eu acho que vocês que estão vendo aí o vídeo Também devem estar curiosos Pra saber o que que é, né Vamos lá Vamos esperar aqui pra subir mais uma vez Eu vou tentar segurar o balão O que que é esse balão? É só pra descer Então tá Bem, teoricamente eu posso empurrar a caixa até o final Pra salvar aquele amigo nosso Que tá lá em cima Inclusive é uma coisa viável a se fazer A gente salva ele, tudo bem E vambora Acho que a fase deve tá pra acabar Pelo tanto de coisa que eu já percorri Ó A gente já tem outra pra salvar Que tem que usar a chave Ok Ó o fim da fase aí, gente O fim da fase já tá ali Acabou de avistar Bem, eu não vi a chave pra abrir lá Pro personagem Vi sim Achei a chave Vamos abrir Vamos libertar aqui o personagem A gente volta Ó, essa fase aqui foi bem completa Porque eu peguei todos os cristais E salvei todos os personagens Eu acho Assim, foi uma fase bem mais completa E vai dar pra eu Ir pra aquela porta especial aqui Já que eu peguei todos os cristais Pela primeira vez no jogo Eu consegui Adentrar uma porta dessas daí Eu tô confuso, pessoal O que eu quero pra fazer É pra ficar apertando as ovelhas Que aparecem Eu fiquei hiper confuso Depois dessa fase aí Sinceramente, pessoal Que fase doida Né? Teve tipo um minigame ali De ovelha Principalmente não entendi Mas é isso Eu vou salvar o jogo, pessoal Conta aí com o like De vocês Eu gostei bastante do jogo Um jogo de plataforma Muito bom Por sinal Com a qualidade muito alta Espero que vocês tenham gostado aí também Não esqueçam do like Conforme eu já disse E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima série aqui do canal Tchau 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 Tchau